Bom dia, amores! E aí, tudo joia? Com vocês, eu sou o Penélope Dinho, uma Drag Queen muito babadeira. E hoje, gente, vou reagir ao clipe novo da Lady Gaga, Hold My Hand, trilha do novo filme Top Gun. Tá, joia? Depois de anos aí, tá de volta. Então, resolvi hoje fazer um look meio que inspirado no que eu vi do teaser, né? Porque, sério, eu ainda não vi o clipe. Me segurei aqui pra gravar a reação pra vocês. Então, peguei uma regatinha branca, né? Essa peruca aqui, que eu vi que a peruca dela não é tão clara, assim, é um loiro mais escuro. Peguei esse meu óculos high-band que eu tinha, entendeu? Essa medalhinha aqui, que nem é muito parecida, enfim. Pra dar um truque, né, gente? Depois que eu ver melhor o clipe, que eu pegar as imagens, aí sim, eu vou tentar fazer um look mais parecido, tá, joia? Mas aí, já gostou da make? Se você ainda não é um little de inscrito, já aproveita, clica aqui agora no botão vermelho pra se inscrever. Ai, já dá aquele joinha bem bacana pra começar o vídeo bem. Ou então, assiste todo o vídeo. Se você gostar de mim e do meu conteúdo, aí sim, no final, você se inscreve, combinado? Gente, esse vídeo vai ser papum. Não vai ter muita edição, tá, joia? Daqui a pouco tem que sair pra gravar o Canta Comigo. Inclusive, postei, nessa semana, um vlog mostrando a minha rotina, né, de montação, os bastidores lá do canto. Se você ainda não assistiu, vou deixar ele aqui no card, porque o YouTube tá tentando me tombar, né, gente? Mas a gente não desiste. Aqui vai ser uma barulheira, porque tá de dia e tem uma rua aqui que não para de fazer barulho. Mas vamos assistir, que eu tô muito ansiosa, gente. Inclusive, esse clipe foi dirigido pelo mesmo diretor do filme Top Gun, né? E a faixa foi produzida pelo Blood Pop, que foi o mesmo produtor dos álbuns anteriores da Gaga, né, do Joanne e do Chromatica. Inclusive, gente, eu achei essa música uma vibe bem Joanne, não sei vocês. Mas amei, tá? Já tô viciadíssima na música. Mas então, vamos assistir ao clipe. Inclusive, o diretor que eu falei chama Joseph Kaczynski, tá jóia? Então, vamos lá soltar o Play DJ, vamos lá. Ai, tô ansiosa! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aviãozinho voando. O look até que tá parecido, né, gente? Tom Cruise, gente, Tom Cruise tá inteirão, né? Eita! Olha o Avião Escrito LG de Lady Gaga! E é do filme mesmo, né? Gente, ela tá muito Perfect Illusion! Olha isso! Piano! Piano! Ah, é um preso meio solto aqui dos lados! Tirou os óculos! Ai, que maravilhosa! Ah! Quero ver mais Lady Gaga, gente! Cansei de ver o Tom Cruise! Tá bom, mostra mais a Gaga! Aê! E eu li que essa jaqueta que ela usa no clipe é a jaqueta original que o Tom Cruise usou no filme antigo, na primeira versão. e aí? Ai, que trechinho eu tinha visto já que é do teaser! E aí, o que foi? 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 E o Enai, não é? E a Gaga? Caramba, gente. Será que foi real esse avião passando perto dela? Olha que cena mais linda. Arrepiei. Aleluia, arrepiei. Gente, arrepiei real. Olha isso! Bom, vamos lá. Assisti uma vez, queria ver mais uma pra ver mais detalhes. Assim, gente, já era esperado de não ser uma mega produção o clipe, porque é apenas a faixa ali da trilha sonora do filme, né? E geralmente a gente sabe que trilhas sonoras são assim. É quase que, funciona quase que como um trailer do filme, né? Por isso que eu achei que tem muita cena ali do Tom Cruise, as cenas do filme. Mas eu achei que a Gaga tá incrível, tá belíssima. Qualquer coisa que a Lady Gaga faz, a gente sabe que ela dá o sangue, que ela dá tudo de si mesma. E com esse clipe não foi diferente, né? Realmente eu senti essas vibes ali do Joanne. Eu acho que tranquilamente essa faixa podia até ser, estar no Joanne. Às vezes vai que não é uma sobra, né? Que ela pegou ali, deu uma transformada, mudou algumas coisinhas. Pode ser bem possível. Mas eu achei o clipe lindo. A fotografia, as cores, essa tonalidade. Que conversa super com a estética do filme, né? Amei o avião lá em cito LG, não sei se foi proposital. Porque aparentemente aquele avião tá realmente no filme, mas acabou casando, né? Gente, achei lindo. Ai, a música dá um quentinho assim no coração, né? Pra mim a melhor cena é aquela que o avião passa quase que colado na Gaga. E que arrepiou real. E achei lindo, gente. Acho que a música tem tudo pra hitar. Eu ouvi uma galera aí falando que a música flopou, que não sei o quê. Gente, Shallow demorou meses pra pegar o número um. Se não me engano, demorou seis meses. O filme mal estreou, né? Acho que aqui no Brasil ainda não estreou. Então, assim, eu amei e acho que tem tudo pra hitar. Quem sabe vem aí mais um number one pra nossa Lady Gaga. Ou então um Oscar, né? Mais um Oscar. Vamos torcer. E agora eu quero saber o que você achou do clipe. Comenta aqui embaixo o que você achou da música. Se você gostou, o que você mais gostou, o que você não gostou. Quero saber também a sua opinião, tá? Joia. E se gostou do vídeo, se gostou de mim, aproveita e já se inscreve agora. Também dá um joinha aqui. Dá um like. Também comenta pra me ajudar a engajar esse vídeo. Compartilha aí com seus amigos que são Little Monsters. Ou também com os que não são pra conhecer. Tá joia, meus amores? Então é isso. Um beijinho, um bondinho. E até o próximo vídeo. Não esquece também de me seguir aqui nas minhas redes sociais. Beijo! 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 Beijo!